E aí guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu Jitsu e no vídeo de hoje eu resolvi sair um pouco do meu cenário natural e normal lá de casa e vim gravar esse vídeo aqui na praia. O tema de hoje é treinar Jiu Jitsu no verão. Chegar em casa cansado depois de um dia de trabalho, num calorzão de quase 40 graus e ainda vestir o kimono e encarar um treino de Jiu Jitsu, cara, não é fácil. Não é pra qualquer um. Tem que gostar muito disso. Mas nós que somos apaixonados pela arte suave, com certeza encaramos com louvor essa empreitada. E pra tentar ajudar um pouco você a encarar esse verão brasileiro, nós separamos algumas dicas que te ajudarão a sair ileso dessa. Confere só. A primeira dica é, com certeza, a hidratação. Pode até parecer clichê, mas uma das melhores maneiras de você conseguir encarar o verão, meu irmão, é conseguindo e se hidratando sempre. Beba muito líquido e não apenas durante o treino de Jiu Jitsu. Você deve beber líquido o dia todo, cara, seja em casa, no trabalho, antes e depois da academia. Mas lembre-se, se pouca água é ruim, muita água também não é legal. Beba água antes, durante e depois do treino, mas sempre na quantidade ideal pra matar sua sede. A dica número 2 é, higiene dentro e fora dos tatames. Com as temperaturas cada vez mais altas e com a intensidade dos treinos de Jiu Jitsu, é inevitável o aumento da transpiração. E com ela vem o odor e a sujeira. Portanto, meu irmão, seja cuidadoso com você e com o seu material de treino. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, nunca é demais relembrar e reforçar esse recado, use desodorante sempre. Principalmente antes do treino. Seu parceiro de treino não merece treinar com alguém que não tá legal. Lave sempre o seu material de treino, principalmente o seu kimono. Se você tem alguma dúvida de como fazer isso, clica nesse botãozinho aqui, ó. É um videozinho onde a gente mostra algumas dicas de como você deve cuidar do seu kimono. Agora não tem mais desculpa, né? Olha, sou famoso, todo mundo me olhando. A dica número 3 é a intensidade dos treinos. Ao invés de você ficar treinando por horas consecutivas, proponha que pro semestre um treino mais curto, porém mais sugado. Algo que leve em torno de 40 a 50 minutos, mas que não tenha nenhum intervalo. Dessa forma, você diminui o tempo de treino e o desgaste de treinar no verão. E nesse calorzão que anda fazendo. Se a sua academia ainda não faz, você pode propor e fazer treinos de jiu-jitsu sem kimono. O famoso no-gi, submission, ou sei lá o nome que vocês dão aí na sua academia. Isso também pode ajudar a evitar e combater um pouco as altas temperaturas. A quarta e última dica, ela é alimentação do lutador de jiu-jitsu. Tal qual a hidratação, que foi o primeiro tópico que eu falei, a alimentação do lutador de jiu-jitsu, ela deve ser balanceada. Você deve evitar alimentos gordurosos e pesados, que são de difícil digestão. Com isso, para que você se sinta mais disposto e, consequentemente, treine melhor. Nos dias de calor intenso, dê preferência a frutas, saladas e verduras. Tenho certeza que seus treinos serão ainda melhores. Então galera, esse é mais um vídeo do Mundo Mais Ação Jiu-Jitsu, onde eu dou aí 4 dicas pra você poder encarar os treinos de verão. Se curtiu esse vídeo, dá aquele likezinho maroto aí, solta ele pra gente. Se inscreve no canal que tá aqui do lado, segue a gente nas redes sociais, tem a lojinha virtual também. Aproveitem os treinos, que agora eu vou curtir esse marazão. Um forte abraço, valeu!